Se iniciando, se iniciando, fala meus queridos, como é que vocês estão, tudo bem? Galera, se iniciando mais um unboxing do meu canal, do canal Morais Geek Hoje chegou uma peça muito esperada para a coleção, uma peça que eu... Nossa, nossa, uma peça que estava aguardando muito mesmo gente, tá? É uma peça assim que vai soar muito, eu não vou enrolar muito, que é a Feiticeira Chegou aí hoje, essa peça eu comprei junto com o Esqueleto, só que essa peça foi comprada na loja, né amor? Na loja o Esqueleto foi comprado pelo site, fiz a reserva pelo site E o Esqueleto chegou bem antes Aqui é a caixa parra, tá galera? A Feiticeira, tá? Uma peça aí que... Eu acho que vai ser uma peça muito linda, eu não vi ela pessoalmente, só pelo... Só pelo... Sites, né? Do... Do... Do próprio Alice Foods Cara, essa caixa aqui é muito fria Não é a caixa parra Falei que não era, amor Eu vou falar, achei que era a caixa parra galera, não é não? Mais uma caixa dentro, ó Aí vem a caixa parra Vou botar outras peças aí Ó Aqui agora vem a caixa parra A caixa que eu fiz onde meus galhos é, eu acho Então tá aqui Feiticeira 110 Alistudios Aqui em inglês, aqui é Sorces Aí me perdoem aí, quem sabe falar inglês Tá aqui galera, então, ó Essa caixa... Essa é a caixa parra Vamos abrir já direto, né? Pra não enrolar muito E galera, tô muito, muito feliz com a minha coleção aí do Master Universe No He-Man Tá ficando lindo Já tô com... Já estamos aí com Duas... Essa é a sexta peça A sexta peça Sexta Uma peça aí muito Mas muito aguardada Uma peça que eu queria muito na coleção Graças a Deus Ao meu esforço Da minha esposa E o meu, né? O nosso esforço Eu tenho que pegar todas as peças Graças a Deus Aqui galera, ó Aqui é a frente da caixa Né? Muito, muito, muito lindo Já só de olhar, já não arrepio Aqui atrás é a peça Foco Aqui Em cima Master Reverso Feiticeira Cara, vamos abrir essa peça já Porque eu tô bem ansioso pra ver essa peça Ansioso mesmo, né galera? Cara, me perguntaram bastante Qual é a peça que eu gostei mais? Foi o esqueleto ou o rodar? Galera Galera As duas peças são Magníficas Mas A A do esqueleto Cheia a dia na caixa Lembrando, né? Sempre Alho e tudo pra cima, né galera? Quem é novo aí Tá começando Já vão fazer besteira E... E... Voltando no assunto O esqueleto, galera Ele é... Ele é fora do normal, tá? É uma peça Fora do normal O rodar é uma peça muito, muito Ponente Linda Mas eu ainda prefiro O dor no coração Eu vou no esqueleto Porque o esqueleto tá... É fora do normal A peça é muito linda Linda, linda, linda mesmo Vai galera Então abrindo aqui Vamos tirar a parte de cima Ó, vem com a corzinha ali Bem embalado Tá aqui do lado, né? Vamos sacar com a base, né? Aqui A base Chegou Chegou Vou ver o novo, né? Aqui vem Source Series Source Series Alistudios 1.10 Master Reverse Master Reverse Cara, até A base Bem Parecida Com a Maligna Estreita, né? Bem estreita Vamos ver Agora a peça, gente Essa peça Já está Nossa Cuidado Toda qualidade é pouco Vamos ver Se ela vai me surpreender Meu Deus Cara, que coisa mais linda Vou pegar aqui um pezinho Para vocês E gente, ó Peça Tá Linda Demais Linda De morrer Depois eu filmo Mais detalhes Para vocês Para vocês Para se botar Na base Eu não gosto De ficar Pegando muito na peça Medo de quebrar Medo de Dar errado Qualquer coisa Cara, encaixou Perfeitamente Bem Perfeito Tá aqui a peça Então, galera Aqui no Brasil Cara, ela ficou Bomba Aqui no Brasil Conhecida como Feiticeira Aqui está ela Para vocês Mais detalhezinhos A peça é Linda 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 Deixa eu ver Cara Muito 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 Linda Mais uma vez Parabéns para Airo, galera Que a peça Está muito Bonita Bonita Mesmo Beleza Meus queridos Agora vou gravar Com mais detalhes Para vocês Aí eu quero Que vocês Comentem Se gostar Deixe o like Se inscreva No canal Compartilhe Com o vô Com a avó Com o padrinho Com a madrinha Beleza Meus queridos Já voltamos Com mais detalhes Da peça Valeu Fala galera E aqui está Com mais detalhes Para vocês Vou mostrar Aqui pela base Né Uma base Bem parecida Com a da Maligna E aqui está Mais uma obra de arte Aí da Da Alien Studios A princesa A mãe da Tila Para ficar No rosto dela Feiticeira Cara Essa peça Está Foi um 360 Para vocês Magnífica Cara Magnífica Essa peça Meu Deus As idades Da asa Olha só Barriga chapadinha Aqui no vídeo Não pega Mas ela tem Os abdômen Definidos De lado Cara A peça Está fantástica Tá gente É uma peça Assim Quem vai fazer A coleção Fazer o set Não Dá de faltar Beleza Galera Justa Não dá De faltar Peça Fantástica Linda Linda Mesmo Feiticeira 110 Uma peça Que Nossa Cara Como a peça É bonita Muito Muito Bonita Mesmo Mais um vídeo Para vocês Feito Com carinho, um vídeo simples, mas com carinho, dividindo a minha alegria aí, da minha coleção aí que eu faço com muito amor, né, e tanto aí pra vocês mais um vídeo aí, se gostar deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, beleza, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau!